contra o Boa Esporte lá em Varginha e deve ter de novo o novo camisa 10. Ele sempre foi o maestro do time e ficou conhecido nacionalmente vestindo a camisa 10 do Fluminense. Só que quando chegou ao Cruzeiro em 2017, esse número já tinha dono. Ah, mas foi só o Arrascaeta deixar o clube, que a torcida fez até campanha, para o TN30 voltar a ser o TN10. 10 no Brasil representa muito, no Cruzeiro muita coisa também, pelos jogadores que vestiram esse número. Essa camisa aqui dentro tem muita história, então acho que para mim, porque eu que estou começando a minha história no Cruzeiro, já fiz dois anos com a camisa 30 e espero fazer mais alguns anos agora com a camisa 10. Gol! Sabe de quem? Thiago Neves! Camisa 30! É o nome da emoção! Mas a estreia com a nova camisa teve que esperar um pouquinho. Thiago Neves só entrou em campo no terceiro jogo da temporada, o Clássico contra o Atlético. Tudo por causa das dores na panturrilha, problema recorrente na carreira do jogador. Então a minha volta no domingo foi boa, me senti bem, joguei até onde aguentava. Era o combinado com o humano, era o que a gente tinha combinado até com a parte de fisioterapia. No fim das contas, a troca do número 30 para o 10 foi uma mudança até bem sutil na vida do Thiago Neves, já que no início de janeiro existia até a possibilidade dele trocar completamente de camisa. O Grêmio estava interessado no jogador. Thiago Neves era o grande desejo do técnico Renato Gaúcho, mas ele acabou renovando o contrato com o Cruzeiro até o fim do ano que vem. Não tinha por que sair de BH, meus filhos estão na escola aqui, então acho que tudo que teve a especulação com o Grêmio, que foi real, mas a cabeça já estava aqui, já estava no elenco, já estava aqui em BH e voltar para cá, minhas coisas estavam tudo aqui, então em momento algum pensei em sair. Para a temporada 2019, Thiago Neves ganhou um parceiro no meio-campo. Ou será que o Rodriguinho está mais para um concorrente? Então o Rodriguinho acho que vai ser mais cadenciado, mais toque de bola, dois jogadores inteligentes que sabem o que fazer quando a bola chega, então o que o humano vai fazer a gente não sabe, espero que eu e ele possamos jogar juntos. Depois de duas temporadas na toca da raposa, Thiago Neves já é quase um veterano desse elenco. Pode ajudar até a recepcionar os recém-chegados. O molecado é parceiro, é ruim quando chega um marrento, um carinha mais fechado, que aí vai e sofre um pouquinho porque a galera aqui também não perdoa, mas eles foram gente boa, passaram o nosso processo de aprovação. Processo de aprovação, estou sabendo. Olha aí o carinho dos companheiros com os novatos. E se vencer hoje, o Cruzeiro encosta no América, que segue na liderança do Mineiro, o Atlético, por enquanto, é o segundo e aqui na zona de rebaixamento estão Tupi e Vila Nova, que jogaram ontem em Juiz de Fora.